Essa pizza de massa de batata ficou prontinha, vou partir aqui pra vocês verem, que delícia aí ó, finalzinho de tarde, né Matheus? Uhum. Pizza de batata inglesa, a massa dela, gente, olha só, olha só que pizza de lado, de lado Matheus, olha gente, pronto, aí está, aí está, vou achar aqui pra vocês, que delícia, gente, façam aí, vocês vão amar, eu não vou provar porque está muito quente, tá bom? Então, ó, mas dá pra vocês, peraí ó, pizza de massa de batata, aí ó, tá vendo ó, o recheio é a gosto, tá bom? Aí a gente aqui, vamos acompanhar com ketchup, tambaú e um suquinho de laranja bem forte, acabei de fazer, bem geladinho, então, está aí, espero que vocês tenham gostado. Mostra aqui, Matheus, olha gente, aqui a massa, ó, tá vendo? Aqui, vocês estão vendo ó, a massa fica uma delícia essa pizza, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Espero que vocês aprovem, um beijo mesmo no coração e feliz dia da mulher, amanhã, dia internacional da mulher, um beijo, amo vocês todas. Vamos para o preparo da massa de pizza, está batendo sol aqui ó, massa de pizza de batata. Depois que vocês cozinharam ela em três minutos na panela de pressão, como eu já ensinei aí, a gente vai tirar as cascas, tá vendo? Ó, que está um pouquinho quente, mas ela sai com facilidade, viu? Vejam, observa, ó. Tá vendo? Você vai tirar as cascas e vai amassar todas elas, tá bom? Eu, para amassar, eu vou usar esse espremedor aqui, tá bom? Você encontra aí na loja de R$1,99. Pronto, quando eu começar a espremer tudinho, aí eu venho com vocês, tá bom? Vou tirar as casquinhas, vou continuar tirando aqui as cascas delas. Gente, não esqueçam, batata cozinhada na panela de pressão aqui em três minutos, olha como sai fácil, olha. A casca, tá vendo? Bom, volto já quando eu tirar as casquinhas todinha, tá bom? Olha, gente, como é fácil, olha que lindeza tirar a casca, olha, tá vendo? Super fácil, tá bom? E não esqueçam, mais uma vez, cozinhe ela na panela de pressão, eu cozinhei, foi três minutinhos mesmo, tá bom? Olha, vou mostrar para vocês, desculpa o sol batendo aí, vou mostrar para vocês bem, olha. Tá vendo? Economiza gás e tempo também, tá bom? Volto já, já. Agora, vou amassar, olha aqui, agora eu vou amassar todas, espremer, né? Olha aqui, ó, nesse espremedor. Olha, como é fácil, gente. Dá para pegar aí, para vocês verem, ó. Pronto, eu vou espremer tudinho, quando eu tiver tudinho espremedinha, aí eu venho com vocês para mostrar a nossa massa de pizza de batata. Super simples. Tá bom, ó? E essa massa aqui, eu faço lasanha também, você pode fazer em marmitinha também, essas descartáveis. E vender, viu, gente, lasanha, pizza, você inventa aí. Gente, eu estou cansada de dizer aí para vocês. Sejam criativas. Sejam criativas aí na cozinha de vocês, ó. Pronto. Ainda falta mais um pouquinho, vou terminar aqui e volto já com vocês. Pronto. Depois de amassada, gente, eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Tá vendo? Uma colher de margarina. Uma colherzinha só, tá certo? Pronto. E... Deixa eu ver aqui esse ovo. Um ovo inteiro, tá bom? Pronto. Aí aqui, eu vou... Não sei se dá para vocês verem, que eu estou hoje só. Eu vou misturar, olha. Eu vou misturar, bem misturadinho. E logo em seguida, eu já venho com trigo. Eu acho que eu vou usar mais ou menos uma xícara ou uma xícara e meia de trigo. A gente só vai saber quando começar a colocar, que vim com a... Vim com uma massa, ela vai ficar, tá certo? Tá bom? Pronto. Eu volto já com vocês. Deixa eu misturar aqui para ver com o trigo. E lembre-se, a margarina, o ovo, tudo temperatura ambiente. Massa de pizza, feita de batata inglesa. Vejam que essa é diferente da outra de lasanha, tá bom? A de lasanha, a gente colocou queijo ralado. Essa aqui, eu já não coloco. Eu já coloco sal. Tá bom? Vou vim com o trigo. Vou arrumar alguém ali para segurar aqui para mim, tá bom? Gente, olha aqui o trigo. Eu vou colocando aos pouquinhos. E vou mexendo até dar o ponto da massa. Ela fica uma massa bem ligadinha, bem macia, tá certo? Ó. Aí você vai colocando aos poucos. Daqui a pouco eu entro com a mão na massa. Então, tá batendo aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu usei um quilo de batata inglesa cozida na panela de pressão. Veja aí o vídeo, já tem ensinando aí a dica. Mais um pouquinho. Ó, usei uma xícara. Vamos ver se vai dar. Ah, eu tô usando o trigo com fermento, tá gente? Eu sempre uso trigo com fermento. Sempre. Pronto, quando eu vou mexendo aqui, misturando. E quando der a liga da massa, eu mostro para vocês, tá bom? Gente, olha a massa como fica, tá vendo? Ó, a liga dela, ó. Tá vendo? Ó a minha mão. Ela dá um trabalhinho mesmo, viu? Eu acabei gastando duas xícaras de trigo, tá bom? Então, a gente vai usar para essa pizza. Vamos lá. Molho de pizza. Quero, eu comprei essa marca aqui. Eu tô usando presunto. Aqui tem mais ou menos umas 300 gramas. Mussarela, eu tinha pouquinho em casa. Mas eu acho que dá 200 gramas. Uma cebola picada, cortada, roxa. Tomate cortado em rodelas. E pimentão. E o orégano também já tá aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A forma já tá aqui untada. Então, a gente vem aqui, ó. Pega um pouquinho dessa massa. Olha, gente. Tá vendo? E vai colocando. Vamos lá. Aí você vai enchendo aí a sua forma, tá bom? Pronto. Quando eu encher ela todinha, aí eu volto com você, ó. Mas não tem o que fazer não, ó. Ó. Tá vendo? Aí você vai forrar a sua forma aí de pizza, tá bom? Volto já com vocês. Gente, ó. Já espalhei todinha com a ajuda de uma colher. Essa massa, ela não fica uma massa, assim, bem firme não, entendeu? Ela fica um pouquinho elástica, tá vendo, ó. Mas dá pra você fazer tranquila aí, tá certo? Ela gruda um pouquinho. Aí você vai, bota um trigo, a mão na pouquinho de margarina e tudo certinho, tá bom? Sobrou aqui ainda. Eu posso colocar num saco transparente, tá certo? Assim, ó. E pode ficar na geladeira até uns quatro a cinco dias, tá bom? Então, vamos lá. O molho, a gente vai colocar o molho da pizza. Que eu já comprei pronto, mas se você quiser fazer aí, fique à vontade. Não esqueçam, o forno já tem que tá pré-aquecido, tá bom? 180 graus. Pronto, ó. Pronto. Colocamos aqui. Aí, a gente vem aqui e vai colocar mussarela. Gente, essa mussarela aqui, eu esqueci de dizer. Essa mussarela eu tenho aí gravada. É a mussarela caseira, tá bom? A falsa mussarela. Não é um gostinho da mussarela verdadeira, mas é um queijo mussarela também gostoso, tá bom? Presunto. Tá um cheirinho tão bom aqui, gente, olha. Presunto. Pizza de massa de batata. Muito gostoso também. E aqui, a gente vem cebola. Eu uso cebola roxa, que eu uso muito no Nordeste. A gente usa muito cebola roxa. E tomate com pimentão. Aí, ó, montando aí. E por último, o nosso orégano. A gosto também, mas eu acho que uma pizza não pode faltar um orégano. Coloquei muito porque eu gosto. Pronto, gente, vou levar no forno mais ou menos uns 20 minutos, tá bom? E eu volto com vocês aí mostrando. Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijo no coração. É isso aí, ó. Pizza de mussarela com pressunto com massa de batata inglesa, tá certo? Um beijo. Tchau! Olha, a massa que sobrou. Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode guardar na geladeira, ó. Tá vendo? Olha, que massa boa, tá vendo? Pode guardar aí pra fazer qualquer outra coisa. Um prato aí, ó. Ou outra pizza, tá vendo, ó. Eu guardo aqui, ó, no saquinho. Ó, tá vendo? Amarro e coloco na geladeira. Dura até 4 dias, 5 dias. Aí, ó. A massa de batata já pronta. Tá bom? Tchau! E aí, ó.